figurou o carro enferrujado no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com veículos leves e pesados de uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta comentou conosco o seguinte sonhei que eu estava andando e eu queria passar para o outro lado da pista mas não conseguia tinham carros velhos na minha frente e o muro muito alto e eu estava no meio sem poder passar e os carros eram velhos e enferrujados bom quem é que poderia ter um sonho nesse sentido é a pessoa que passou para cima do muro a pessoa que tem muitas dúvidas acerca das crenças espirituais o problema é que jesus cristo disse quem não a junta espalha dessa forma o cosmos não comporta muro para ninguém o sonhador está sob um muro sob uma proteção sim porque estar no meio da via também representa de certa forma uma proteção uma linha de proteção essa linha de proteção sob a qual o sonhador se firma ela é negativa porque você está espalhando você pensa que não está nem a juntando nem espalhando mas infelizmente o mestre jesus cristo falou quem não a junta espalha e o mestre precisa ser ouvido como é que você vai resolver o problema apresentado nesse sonho saindo da zona de conforto aumentando o seu saber desenvolvendo o seu eu interior expandindo a sua consciência com crescimento espiritual mas você precisa se decidir você precisa tomar ação aqui na terceira dimensão do planeta terra você está experienciando e o cosmos se alegra com quem a gente experiencia é entre tentativas e erros tentativas de acertos e tentativas ali que dão errado que as pessoas chegam a um bom patamar a um elevado nível espiritual então não queira tudo muito pronto porque não existe nada pronto para ninguém os carros enferrujados representam ideias ultrapassadas que não podem surtir efeito positivo porque não tem como esse detalhe onde você vê muitos carros enferrujados representa ali que você pode estar tentando apoiar uma vaca morta a vaca morreu e você vai lá tentar tirar leite dela não vai funcionar então é preciso ir adiante é preciso ousar é preciso ser destemido não há que se procurar aí uma lâmina de proteção para você porque não tem como as pessoas que se destacam positivamente elas se empenharam elas foram destemidas tanto as que se destacam positivamente para o lado positivo para as frequências positivas do cosmos o quanto as que se empenham pelo lado negativo das frequências negativas do cosmos então não é bom ficar em cima do muro porque você está se protegendo você está se mantendo você está confiando numa linha que é praticamente inexistente em algum momento você vai ser ainda mais subjugada porque quem está juntando está protegido e quem está espalhando está deriva das frequências negativas bom para você sonhar que está preso no meio sem poder passar representa estagnação impotência a dificuldade de alcançar os seus objetivos o muro alto representa que algo impede o seu progresso na vida você não conseguia passar de um lado para o outro na pista então esse detalhe representa aí um desejo de alcançar e de superar um obstáculo mas para você ainda enfim um sonho como esse pode representar sorte grande porque ele trouxe você para o meu canal e quando o internauta vem para o meu canal pavilhão mental dele vai clareando mais e mais à medida que ele se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospectam bem para todos indistintamente amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza todos os dias antes de dormir abra um estado espiritual com o código Pai nosso Pai nosso Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome pegue meio copo de água e ore um Pai nosso em seguida fale nesse sentido querido e maravilhoso poder criador eu te amo muito e te amo de todo o meu coração e com imorredora gratidão eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do mestre jesus cristo e também do gps guardiões protetores e simpatizantes e é de todo o meu coração e é de toda a minha confiança já aconteceu está feito amém quando você utiliza já aconteceu está feito ao final de uma afirmação ou de uma oração você está fazendo uso de um código ultrapoderoso é esse o código que a maioria dos atendentes espirituais utilizam para beneficiar os seus concrentes de qualquer religião já aconteceu está feito no dia seguinte quando você acordar tome o resto daquela água fale e faça essa pronúncia ore o Pai nosso entregue o seu perispírito para jesus cristo e para o gps tome a metade daquela água que está nas suas mãos e vá dormir no dia seguinte você toma o resto da água ao acordar a primeira coisa você vai lá e toma aquele resto de água faça isso todos os dias porque a tríade gps trata-se trata-se dos anjos divinos que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas essa tríade não sai por aí ajudando qualquer pessoa não essa tríade só ajuda quem pede ajuda e você está precisando de ajuda para sair da estagnação em que se encontra porque se você não tomar nenhuma ação tudo vai piorando ainda mais daí você vai se tornar uma espécie de sisifo prezado internauta quando você entrega o seu perispírito todos os dias porque o ser humano quando ele deita para dormir os corpos sutis saem do corpo eles saem se deslocam e a divina providência vai utilizar os seus corpos sutis para fazer ajustes para fazer retificações para fazer negociações para fazer muita muita coisa muito trabalho complexo para que tudo fique bem para você e que você se desencure de algo negativo que está mantendo você sob uma base que na verdade não é base nenhuma é um engano você pensa que pode ficar como está mas não pode não daqui a pouco você será lançado a escravidão prezado internauta eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospeca bem para todos indistintamente amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas esse é o lado positivo porque o amor cristão desconhece fronteiras e desconhece limites também porque que eu estou falando que a pessoa que sonha nesse sentido não pode ficar sem tomar uma atitude porque a linguagem que o cosmos compreende ela é arquetípica nem é a linguagem falada e quando você se cala e fica como está o cosmos entende que você está aceitando ser subjugado relegado a história de Sisyphus vem bem a calhar na interpretação desse sonho há muito tempo atrás viveu um homem chamado Sisyphus e o judiciário onde ele vivia era corrupto demais e Sisyphus era um homem bom e inocente mas o judiciário condenou ele sentenciou ele chegaram para Sisyphus entregaram a sentença olha o senhor vai ter que pegar essa pedra que é uma pedra muito grande e levar todo dia em cima lá na montanha chegando lá o senhor solta a pedra a pedra rola cá embaixo o senhor vem cá embaixo pega a pedra leva lá em cima de novo e assim sucessivamente a sentença é eterna tem que fazer isso para o resto da vida o que que Sisyphus fez ele pegou a pedra botou no ombro uma pedra muito pesada levou lá em cima no cume da montanha chegou lá e soltou a pedra a pedra rolou ele foi lá embaixo olhou para a pedra bem sério pensou e falou alto bom se a minha sentença é essa então vou levar essa pedra lá em cima e soltar de novo e assim sucessivamente Sisyphus não questionou ele não lutou de nenhuma forma então quando você está ali no meio da pista entre cabos enferrujados que representam crenças que não servem para nada e o muro que representa ali limitações você está ali na verdade na posição de Sisyphus e se você não entregar o seu perispírito todos os dias para o GPS tirar você de onde você está você vai acabar sendo sentenciado por algo negativo porque Jesus Cristo disse quem não a junta espalha e você precisa se decidir se vai a juntar ou se vai espalhar você pode estar entrando numa espécie de estafa mental mas o GPS vai ajudar você aí de todas as formas porque o amor cristão desconhece limites e fronteiras pode ter certeza muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos todos os meus vídeos e aí os meus vídeos são as pessoas